Senhor presidente, senhoras e senhores, presidente, importante essa ampliação, a possibilidade de debate sobre um tema tão relevante que afeta tanto a vida dos trabalhadores, a vida dos brasileiros. Primeiro ponto, deputado Glauber, importante ter você aqui, primeiro ponto é dizer que é falsa polêmica, e muitas vezes colocada no plenário ontem, da ideia de que tem que ter uma reforma de qualquer maneira, então ou você tem aqueles que são contrários à reforma, ou você tem aqueles que são favoráveis à reforma, supostamente criando uma imagem, deputado Ivan Valente, da ideia de que quem é favorável à reforma tem responsabilidade com o papel do Estado, deputado Asselmo, deputado Aure, e quem é contrário não tem responsabilidade com a questão do Estado, isso não é verdadeiro, não é essa a questão central que está colocada, existe sim uma questão de lado, quem está do lado do povo mais pobre, quem está do lado de um papel do Estado que garante direitos, quem está do lado de uma responsabilidade que a Previdência Social tem no combate à desigualdade social, em nenhum momento nós colocamos que nós não toparíamos uma reforma. O que está colocado no texto apresentado pelo governo não é uma reforma da Previdência, é o fim do caráter social da Previdência, e isso é muito grave. E sem um debate devido, há uma quantidade de enormes deputados, deputada Erundina, que sequer tem conhecimento razoável do texto que está sendo votado, não consegue sustentar um debate de cinco minutos sobre o que está sendo discutido. A oratória não entende da necessidade de salvar, de fazer com que a reformação do Estado... Mas como? Está combatendo a desigualdade social? Não! Mais do que isso, deputados e deputadas, está ampliando essa desigualdade. Deputado Rodrigo Maia, a desigualdade nesse país é enorme, nós somos o nono país mais desigual do mundo. Entre os idosos, companheiros do PT, entre os idosos, essa desigualdade é a metade, exatamente porque existe a Previdência Social. Então é inaceitável você chegar a esse ponto de um texto que, por exemplo, deputado Glauber, vai votar a penalização do abono. Como que você votando, quem ganha até dois salários mínimos, recebe abono? São mais de 20 milhões de brasileiros. Estão penalizando esses 20 milhões de brasileiros pobres, que recebem até dois salários mínimos, para dizer que não vão mais receber o abono, só quem recebe até mil e trezentos reais. A pensão por morte é uma covardia e permite que a aposentadoria, senhoras e senhores, seja inferior a um salário mínimo. Como que isso é combater privilégio? Esta não é a única reforma possível. Nós poderíamos ter uma proposta de reforma tributando as grandes fortunas, taxando as grandes fortunas, debatendo uma política de herança, que é diferente do que se faz em vários países do mundo, taxando lucros e dividendos. Nós podemos fazer com que os instrumentos de garantia da existência de uma previdência social passem por uma votação nesse Congresso. Não foi essa a escolha do governo. A escolha do governo foi de aliviar o agronegócio para que possa não pagar mais. E com isso, a própria proposta do governo faz com que o governo deixe arrecadar mais de 80 milhões. Mas não pensa nos professores, mas não pensou nos policiais. Os policiais serviram para eleger o presidente, mas não serviram na hora de serem lembrados na reforma da Previdência. Como é que você vai sustentar isso publicamente? E pior, senhoras e senhores, é como essa votação se deu. Deputado João Campos, isso não foi um caminho democrático. Está aqui a lista do Ministério da Saúde do dia 8. Mais de 900 milhões de reais liberados pelo Ministério da Saúde. E o Ministro da Saúde disse que isso era para garantir votos para a Previdência. O nome disso, senhoras e senhores, é estelionato. Não tem outro nome. Nós queremos, sim, que o investimento da saúde chegue nas pessoas. Mas não para comprar votos. Não para garantir reforma da Previdência dessa maneira. Está aqui a Folha de São Paulo de hoje. Mais de 5,6 bi para garantir a reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência teve preço para deputado. E vai ter um preço alto para a sociedade. Por isso, que o que nos define aqui é um lado. Nós estamos do lado dos mais pobres. Nós estamos do lado de uma Previdência social que combata a desigualdade. Por isso, a gente está dizendo... Deputado Marcel, 5 minutos a favor da matemática.